Graça e paz, o livro do profeta Isaías no capítulo 61, versículo 6, declara-nos qual promessa de graça Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus Esse texto fora dirigido à nação de Judá Que testemunhava o ocaso do cativeiro, do exílio na Babilônia E vislumbrava já o processo de retorno à sua terra A reedificação de Jerusalém, de seus muros, de seus tempos, a restauração da nação de Israel O texto diz que este povo será chamado sacerdote e ministro de Deus O sacerdote é aquele que se coloca como uma ponte, um canal de comunicação entre Deus e os homens E ministro é aquele que ministra, é o dispenseiro dos recursos Este é o papel do povo, este é o nosso papel Sermos canais por meio dos quais as pessoas possam se encontrar com Jesus, o Senhor Sermos instrumento para que recebam de Deus a sua bênção Assim seja, pois, e que Ele nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Sermos instrumento para que recebam de Deus